Em um iate havia alimento suficiente para uma tripulação de 20 homens durante 16 dias. Ao final do sexto dia de viagem, esse iate recolheu 5 náufragos. O alimento restante deverá durar quantos dias? A resposta é 8 dias, está aqui. A gente vai apresentar uma resolução. Vamos conversar um pouco aqui sobre a situação. Tinha lá um iate, um barquinho, com uma tripulação de 20 homens. E o alimento que tinha lá dava para 16 dias, para essas 20 pessoas se alimentarem 16 dias. Só que ao final do sexto dia, passados os 6 dias, o iate recolheu 5 náufragos. Então a população ali do iate aumentou, passou a ser quantas pessoas? 25. Aí ele deseja que a gente determine quantos dias o alimento restante deverá durar. Porque nos 6 primeiros dias, foi consumida ali uma parte do alimento. O alimento que sobrava, dava para os 20 homens se alimentarem ainda por quantos dias? Por 10 dias. Só que aí, recolheram 5 náufragos, então passaram a ser 25 homens. Então, é claro, a comida ia durar menos tempo. Bom, vamos apresentar agora uma resolução. Eu escrevi aqui Q para a quantidade de alimento, N para o número de homens e D para o número de dias. Como que essas três grandezas se relacionam? A quantidade de alimento e o número de homens são diretamente proporcionais. Por que, professor? Fixe o número de dias. Suponha que a viagem vai ter que ser realizada, sei lá, em 10 dias. Quanto mais homens fizerem parte da tripulação, maior vai ser a quantidade de alimento para poder alimentá-los. Certo? Então, quando um aumenta, o outro aumenta. Então, é quantidades diretamente proporcionais. Agora, o número de homens e o número de dias são inversamente proporcionais. Justifique, professor, na hora. Se a quantidade de alimento for fixada, sei lá, você tem lá, sei lá, 30 quilos de comida. A quantidade de alimento for fixada, certo? Quanto mais homens fizerem parte da tripulação, menos dias aquele alimento vai durar, né? Porque mais pessoas vão consumir cada vez mais rápido ali a quantidade de alimento. Então, se a quantidade de alimento for fixada, um número maior de homens vai resultar o quê? No número menor de dias que aquele alimento vai durar. Então, homens e dias aqui são inversamente proporcionais. A gente pode escrever o seguinte. Já que a quantidade de alimento e o número de homens são diretamente proporcionais, né? A quantidade de alimento e o número de homens, que é o N, são diretamente proporcionais. Se tu esquecer o D aqui, ó, você vai ter uma fração constante. N sobre Q é constante. Agora, já que o número de homens e o número de dias são inversamente proporcionais, se tu esquecer a quantidade de alimentos aqui, ó, esse Qzinho, se tu apagar, você vai ter que a multiplicação deles dois, né? De N e D é constante. Então, a gente monta essa expressão aqui, que ela é constante. E agora, José? Bom, eu ainda decidi escrever o seguinte. Q0 para ser a quantidade de alimento no início e Q1 para ser a quantidade de alimento consumida nos seis primeiros dias, né? O quanto que eles comeram ali nos seis primeiros dias. O que é que tem? A gente pode escrever o seguinte, ó. Então, 20, o que é 20? É o número de homens, certo? No início. Vezes 16, que é o quê? O número de dias, tá certo? Estava ali associada a grandeza Q0, que é a quantidade de alimento inicial. A gente usou os dados do início. E a gente vai sempre se basear nisso aqui. Bom, o que é Q1? A quantidade de alimento consumida nos seis primeiros dias. Então, eu posso trocar aqui o Q por Q1, o D por 6, que é seis dias, né? E o N por 20, porque nos primeiros seis dias ainda haviam apenas 20 homens no IAT. Então, aqui são com os dados que a gente conhece, que é 20 homens, 16 dias e uma quantidade de alimento inicial que eu chamei de Q0. E aqui outros dados, que na verdade esse aqui coincide, né? 20 homens, que permaneceu. Agora, seis dias, que são os seis dias iniciais. E Q1 corresponde à quantidade de alimento consumida ali no início, nos seis primeiros dias. O 20 pode cancelar, como você está vendo aqui. A gente pode escrever mais do que isso, que 16Q1 é igual a 6Q0. O 16 passa dividindo. Você vai ter que Q1 é seis dezesseis avos de Q0. Simplificando a fração, você vai ter que Q1 é igual a três oitavos de Q0. Só simplificar por dois aqui. Então, Q1, a quantidade de alimento consumida nos seis primeiros dias, é três oitavos de Q0. Então, o que sobra, o que vai ser consumido ali nos dias seguintes, é cinco oitavos de Q0. Professor, eu não entendi essa parte. Explico melhor pra você. Ó, tá aqui o Q0. Indiquei aqui com uma barrinha dividida em oito pedacinhos. Três oitavos de Q0 é a quantidade consumida nos seis primeiros dias, né? Então, ainda sobra o quê? Cinco oitavos de Q0. Então, acho que com essa figura fica bem claro que Q1 é a quantidade consumida nos seis primeiros dias, que é três oitavos de Q0, né? Três oitavos da quantidade de alimento inicial. E o que sobra é cinco oitavos, né? Complemento ali. Pronto. É importante que a gente saiba o que sobra, porque é o que sobra que vai alimentar quantas pessoas? Vinte e cinco, né? Vinte e cinco homens. Porque chegam mais cinco náufragos. Aí, por quantos dias? Eu só não sei e quero descobrir. Então, a gente usa a mesma base de comparação aqui, ó. Vinte homens se alimentam por dezesseis dias com uma quantidade Q0. Vinte e cinco homens vão se alimentar por quantos dias com a quantidade de comida, que é essa sobrinha aqui, que é cinco oitavos de Q0. Agora é só resolver isso aqui que a gente determina o número de dias. Vamos em frente. Vinte vezes dezesseis vezes esse cara aqui, multiplicando em cruz, está aqui. Igual a vinte e cinco vezes D vezes esse cara. Está bem aqui. Como ele está repetido de um lado e do outro, Q0, ó, morre. Então, não interessa saber a quantidade de comida que a gente tinha no início. Isso não vai fazer diferença, né? Porque ele morre bem aqui. O que sobra? O oito e o dezesseis. Eu simplifiquei aqui, ó. Dezesseis por oito dá dois. Então, do lado esquerdo aqui fica dois vezes cinco, dez. Vezes vinte, duzentos. E do lado direito sobra só vinte e cinco D. Vinte e cinco passa dividindo o duzentos, né? Você tem duzentos dividido por vinte e cinco vai dar oito. Então, a quantidade de dias é oito dias. Revisando aqui, de maneira geral, a base de comparação é essa, né? Você tinha vinte homens que iam se alimentar durante dezesseis dias com a quantidade de alimento Q0. Esses vinte homens, durante seis dias, consumiram a quantidade Q1, que é três oitavos de Q0. Consequentemente, sobrava ainda cinco oitavos de Q0. Tá bem aqui. Essa foi a quantidade usada para alimentar os vinte e cinco homens, porque subiram mais cinco no iate, durante uma quantidade de dias D. Utilizei na mesma base de comparação aqui, com esses dados aqui fornecidos. Isso aqui é o gancho, né? Que serve para a gente resolver a questão. A gente acaba descobrindo que D, a quantidade de dias, é oito dias. É só resolver essa partezinha aqui. É muito importante a gente reconhecer as grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, montar uma expressão aqui que é constante, substituir os dados conhecidos e substituir os novos dados. Como no caso aqui, a quantidade de dias foi apenas seis, durante os quais foram consumidas a quantidade Q1 de alimento. A gente descobriu o Q1. Com base em Q1, a quantidade inicial, ali nos seis primeiros dias, a gente descobriu a sobra de alimento. Com essa sobra de alimento, sabendo que agora existiam vinte e cinco homens no navio, né? Na verdade, no iate. A gente acabou descobrindo a quantidade de dias que ainda aquele alimento, naqueles cinco oitavos de Q0 ia durar, que deu oito dias. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, dê um like aí. Se você entendeu, comente. Professor, entendi. Vou ficar muito feliz de saber. Um abraço e até a próxima. Tchau!